Repito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Bom passo em profundidade. O Willian Arão. Pra ele. Felipe Luiz. Gabriel mandou pro gol. O Flamengo é um time cínico. O Flamengo se veste de lobo mau pra comer a vovozinha. O Flamengo se veste de lobo mau pra comer a vovozinha. Felipe Luiz. Bruno Henrique. Traz o contra-ataque. Toca. Caio.